Bom dia, bom dia, bom dia, da missão, os caras, cheia o bocado daquelaria, aqui bora, voltava pra vocês que é, que é as casinhas, como que é abriu, né? Bom dia, 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 bom mais que mais deixa eu pegar a massinha aqui pra mim ai ó é massa tá parma nova pagando esse aqui ó é massa e mais massa e bora as casinhas aqui ó guarde casinhas lembrando aqui a sisa se bem é massa e da dia pra dia vamo aqui bora aí pra ver isso é a banda que já ficou aqui agora já não perdi pra dentro aqui ó que eu marcho a maçã que ele tá a maçã caçamos já já mandamos levar embora que eu marcho pra dentro pra dentro vocês vão entrar caminha não pode dar vaidade direitos autorais a maçã a maçã e aí a maçã a maçã a maçã a maçã deixa ele deixando aquele pedacinho ali dali ó que deu um rachadinho a maçã da maçã e mais a maça é um Hause vai embora Se inscreva no canal